E hoje estamos aqui para participar dessa gravação deliciosa que é o quadro Delícias da Nossa Terra. Já estou aqui com ela, Auricélia, do Rancho da Comadre, que hoje promete ensinar uma receita que vai deixar você de casa com água na boca. Não é isso, Auricélia? É, todo mundo gosta dessa receita. Espero que vocês em casa também aproveitem essa nossa dica de hoje. E vamos lá, deixa de mistério. Qual é a dica do nosso quadro Delícias da Nossa Terra dessa sexta-feira? Bom, hoje a gente vai fazer uma galinhada nordestina, mas comumente vocês podem chamar também de galinhada da comadre. E a dica básica é, aqui no Nordeste nós gostamos muito de fazer a famosa Maria Isabel de carne de sol ou carne seca. E na Maria Isabel a gente sempre coloca a questão da proporção diferenciada. Mais arroz e menos carne. Na galinhada é o inverso, é menos arroz e mais carne. Essa é a dica principal. Prontinho, então você aí de casa, prepara o papel e a canetinha para anotar os ingredientes da nossa dica de hoje. Vamos aos ingredientes da galinhada da comadre. Dois quilos de galinha caipira ou frango, um quilo de arroz, uma xícara de óleo, uma cabeça de alho grande, duas cabeças de cebola grande, temperos secos a gosto, colorau a gosto, pimentinha a gosto, um pimentão médio, um maço de cheiro verde e 100 gramas de azeitonas. Agora, vamos preparar! A auricélia tempera a galinha depois de limpa e cortada com os temperos secos e sal. Depois, refoga a galinha em uma panela, com os temperos na seguinte ordem. Óleo, cebola, pimentão, alho e pimentinha. Quando os temperos dourarem, é hora de adicionar o colorau e colocar a galinha para refogar bem por 5 minutos. Em seguida, coloca a água o suficiente para cozinhar por 40 minutos ou até mesmo uma hora. Depois da galinha cozida com bastante caldo, passar para outra panela. E aí, é a hora do arroz. Gente, por aqui, ó aquele cheiro maravilhoso. Enquanto a galinha está ali cozinhando, a gente já vai para o segundo momento da receita, não é isso, Auricélia? Agora, nós vamos fazer diferente, né? Comumente, aqui no Nordeste, as pessoas cozinham a galinha ou o frango e jogam o arroz dentro. A comadre faz diferente. Eu faço um refogamento do arroz, faço todo o processo. Aí, é que vocês vão ver como é que a gente finaliza. Vamos finalizar! Passar o arroz no óleo com a cebola, pimentinha e alho. Refogar bem esse arroz e acrescentar a galinha cozida com caldo, mais o cheiro verde e as azeitonas. Servir quente, acompanhada com uma farofinha e uma vinagrete agredoce. Receita pronta! Vocês não imaginam aí de casa como o cheiro por aqui está maravilhoso. Tô vendo aqui na mesa uns acompanhamentos. Mais uma dica da Auricélia pra você fazer esse acompanhamento com a receita de hoje. Essa galinhada, não é isso, Auricélia? É, uma galinhada a gente pode servir com uma farofa, simplesmente, e algo ao molho, né? No caso aqui eu sugeri uma vinagrete agridoce, né? Porque aqui no rancho nós fazemos duas versões. A vinagrete tradicional e agridoce, mas isso é opcional. A Auricélia, hoje sexta-feira, de repente a família quer vir no domingo comer essa galinhada. Pode já fazer a encomenda? Sim, galinhada, galinhada, pirão, todas as versões de galinhas, caipiras, são com antecedência. Porque demora o prato pra ser feito, né? E também nós podemos fazer na versão capote, né? Quem quiser também comer, de vez de comer uma galinhada, né? Também a gente pode fazer com capote, mas tem que ser previamente agendado. Prontinho, gente, a gente tá sem máscara, porque agora a gente vai degustar essa receita. E vocês de casa, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo quadro. Música 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 Música